Fala aí galera, beleza? Cid de volta no canal galera, dessa vez trazendo para vocês mais uma novidade no canal e ele agora vai voltar ativa novamente porque voltaram as aulas galera, então vou ter mais tranquilidade para gravar e com mais essa novidade como vocês podem já ter visto aí agora, facecam. Bem, eu vou agora fazer todo o gameplay meu com facecam galera, beleza? Vou trazer para vocês agora todo o game que eu fizer vai ser de facecam. Fiz um setup aqui e eu consigo gravar vídeos agora com facecam e vocês vão me ver olhando muito para o lado por conta de o meu equipamento para o setup da gravação ficar ao meu lado aqui galera. Bem, Call of Duty Ghosts se resume nisso. Essa é a gameplay galera. Vamos continuar de onde paramos no último gameplay. Vamos logo ver essa aqui do cena aqui, o que é que vai trazer aqui para nós nesta missão. E o tempo todo, como uma nuvem negra, estava o Thor. A gente tinha destruído uma plataforma petrolífera, desviado uma frota inimiga e ainda faltava uma coisa. Onde estava o Thor? A frente esperando? Ele era tão bom assim, um fantasma. O que aconteceu com ele? E aí galera, vai acontecer alguma coisa aí ou então vamos descobrir alguma coisa muito importante no jogo que vai mudar muito a história do jogo, creio eu, né? Vamos ver aqui. O Merrick. Beleza, Merrick. E aí, para onde vamos? Ah, tem dois caras aqui. E aí? Ah, beleza. Cai matando, velho. Vamos ver, essa mesma aqui, olha o que, personalizada? Sim, tanto ela é personalizada como ela é silenciador. É a melhor coisa que tem arma com o silenciador, galera. Posso chegar na surdina, meter faca, meter bala e matar geral. Deixa aí, Merrick. Ah, tá ali. Nos encontramos aqui agora com o pessoal. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Epa. Eu acho que essa doeu, hein? Beleza, beleza. Personalizada, não. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Esse foi pela direita, esse aqui foi pela esquerda. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Cobri a esquerda, galera. E aí? Na porta. Vamos ver esse cara aqui. Beleza. Vamos lá, hash. Sobe aí, cara. Beleza. Beleza. Separa-se e limpa. Eu acho que eu vou com o Kigan. É. Logan e eu, cuidamos do lado direito. Vamos lá, baixo. Espere por um acerto limpo no cara. A lanterna já era. Mate-o. Ah, foi rapidão, hein? Tranquilo, Lex, aqui, cara. Chegamos numa porta aqui. Agora vamos descobrir o que é que essa porta aqui tem. Beleza, eu vou ficar aqui por trás. E aí, acabou? Mas agora eu tirotei, né? Vamos ver. Batendo pelo ali. Beleza. Opa. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Caramba. Vamos aqui, ó. Opa. Eita, cara. Aqui vem tu, velho. E aí? O que que tem aqui? Caramba, só as armas aqui, hein? Ficar tudo arrumado até os dentes. E aí, vamos lá. Bem, o que será que vamos descobrir aqui nessa missão, galera? Tô ansioso pra caramba, vou descobrir o que é que nós vamos... Caraca, véi! Eles... Eles... Foi como imaginei, eles copiaram o projeto deles, o satélite Odin, que foi aquela primeira missão, onde o pai tava com os filhos, que no caso eu sou um desses dois filhos. Beleza. Caramba, mas tem muito alvo, hein? Dados, dados no PC, aqui, tá piscando. Vamos copiar com agora todos os dados, pra poder termos uma ideia do que é que tá acontecendo aqui. Espero que corra tudo bem e que vamos ir. Eu não entendo. Já lançaram isso? Ah, ah... Movimento, agora vamos ter que sair daqui urgente. Ou então vai... Ah, velho. Parece que eu tava imaginando uma coisa dessa. Botei bala aqui, né? Caramba, defendeu tudo os arulhos? Tem que acertar um tiro. Graças a Deus que são os arulhos. Tem que ver se eu consigo pegar. Fumaça, hein? Toma a fumaça pronta aí, ó. O que agora? Visão térmica pro lado direito, velho. Beleza, não estão me vendo, não, né? Só metei bala agora. Ih, droga aquilo ali, velho. Ó, o chão, o cara de... Sai, cara. Só tu baixa esse cara aí. Tem que matar aquele cara ali do escudo. Matei. Ô, arma... Ô, que arma essa aqui frustrante, hein? Rapaz, que arma frustrante é essa aqui. Joga aí, joga aí. Valeu. Caramba, que arma frustrante é essa aqui que eu peguei agora, hein? Ai, meu Deus. É porque eles não estão me vendo, né? Deita aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Tô seguindo. E aí? 10-0, hein? Olha aí. Passei. Meu Deus. Meu Deus. Ai, isso aqui quer morrer. Fiquei com ela no meio da granada de luz. E como é que eu ia conseguir me defender ali agora essa granada de luz? Você não tava conseguindo ver onde é que ela estava. Fiquei com ela no meio do cara. Fiquei com ela no meio da granada de luz. Ei. Parame já não, consegui. Não avançando, bora? Acabou, massa não, acabou ainda não. Avisão térmica acabou. Caramba, eu estou atirando esse cara de escudo e ele é ruim de me derrubar. Eu creio que eu consegui derrubar ele agora. Bora, cara. Devolvi a missão. Devolvi tranquilo ali. Toma. Devolvi tranquilo. Quero uma munição para essa arma aqui. Infelizmente eu tenho uma munição. Só tenho 30 balas só com as 30, 60. Vamos ver para vocês aí, ó. Acertei? Não. Foi bom, foi bom. Estou com 30 munições aqui ainda. Vamos ver se eu consegui carregar essa arma aqui. Nada. Precisaria de uma arma nova, né? Vamos pegar qualquer um aqui. Estou garantindo mais forte, mas você tem um monte deles no telhado acima de você. Estão se preparando para atumar a gente, hein? Eu tenho quantas balas aqui? Um, dois, três! Um, dois, três! Eu já tenho nada. Não tem mais de uma luz. Ah, não. Agora eu peguei. Acabou que eu tenho essa carregada minha outra arma, né? Agora. Opa! Tem aquela arma aqui de volta. Segura aí, cara. Segura aí! Segura aí! Tem alguém ali, Kigan! Beleza! Um, dois, três! Matei um, Kigan. Da frente, Kigan. Valeu, valeu. Peguei. Estou indo bem safe aqui, velho. Opa, tem uma luz ali. Ah, não. Oh, velho, eu tava indo safe como desse jeito, hein. Tava indo nada safe ali agora. Nada safe, nada safe. O que importa é que eu tô com muita bala. Eu pensava que eu tinha pouca, mas eu tenho muita. Eu tenho uns 121 musições. Mas fora as 30 que eu ainda tenho aqui. Ah, papai, já levei uma na força ali já. Me agadou em nada ali, não. Carregada. Vou trocar a peça minha arma aqui. Diga, mata esse cara aí, querido. Ah, velho. Não, não acredito. Eu vou aproveitar com essa arma que eu tô cheio de munição. Vou tentar ir bem safe aqui. V1. Aqui, ganho. Perdeu o hash. Com calma, né? Opa, ali, ó. Tem que tentar ir bem safe, porque eu não quero... Toma aí, cara. Toma aí, cara, também. Mais alguém vivo? Tem, então, tem ali. E aí, conseguimos? Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Você, um minuto. Não temos um minuto. Veículo chegando. Para a cobertura. Meu Deus do céu, velho. Que tanto de bala é essa que o cara tá trilhando ali? Como é que eu tô conseguindo atender esse tanto de bala ali? Caramba, tem um cara ali, velho. É o quê? Essa é a nossa carona? Meu Deus do céu. É, valeu, Merrick. Eu acho que essa missão deve ter acabado agora, né? Não, acabou ainda não. Sai daqui bem cedo. Caraca, velho. Eu acho que eu vou morrer. Será? Eu acho que sim, galera. Não, consegui atirar ali ainda. Vai, cara. Destrói, destrói. É, galera. Eu acho que acabou. Agora eu não tô tendo mais nenhum tiro. Não, de novo. Duas vezes já, velho. Deixa eu ver. Terminou. Galera, não se esqueça de enviar esse vídeo aí se você curtiu o vídeo. Não se esqueça também de compartilhar nas redes sociais se você curtiu muito. E se quiser deixar também na descrição algum comentário que possa ajudar o canal cada vez mais. Fique à vontade. Se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo meu, gostou, que quer se inscrever no canal, está aí embaixo na descrição. Todas as redes sociais do canal Sid Red Boy. É pra você poder acompanhar nas redes sociais tudo o que acontece por dentro do Sid Red Boy. Beleza, galera? Vou mandando um abraço aí pra vocês. Vou terminando mais esse gameplay aqui. Fui. Tem quanto tempo.